Saudações pessoal, boa segunda pra vocês. Tudo bom? Alô lá, alô lá. Pessoal, seguinte, vamos hablar, vamos hablar. Vídeo de hoje a gente vai continuar, não a gente parou no vídeo anterior, que foi com o Zygarde chegando aqui nesse lugarzinho bonitinho. Deixa eu ver como é que chama, que eu esqueci. Na... Ula Ula Miado. Enfim, aí pessoal, o que acontece? Nós pegamos um Zygarde, vocês lembram? Eu lembro muito bem. Só que é o seguinte, eu pensei em não usá-lo, por isso ele nem tá na barra. Só que eu pensei, na gameplay de hoje, pra matar a vontade de alguns, a gente pode usar o Zygarde, mas eu não pretendo usá-lo. Tá bom? Tá bom, camaleão. Poxa, tá bom. Então vamos lá, vamos continuar, ver o que vai dar. Eu quero montar ainda o time. Nosso time ainda, tipo, de novidades, temos só o... Olha aqui, tem Zygarde, céu. De novidades, só temos o Punicham. Na verdade, é, que é o Zygarde, mas a gente não vai usar. O Plush, que é o Mimikio. E o Graveler. A Lola Graveler. Tá? Parece que a gente pode ir ali embaixo, mas... É uns lugares muito restritos, assim. E tem uma menina aqui que... Que, olha, eu vejo essa menina, a meia Havaiana. Ou, completamente, não sei. E eu fico, tipo assim, por que que a Phoebe de Hoenn não está aqui? Né? Alguém me diz, por que que a Phoebe não está aqui? Enfim. Vamos lá. O Zygarde não vai ser muito efetivo contra esse oricório. Na verdade, contra nenhum oricório, né? Ihhh... Não dá pra correr, não. Não dá pra trocar de Pokémon. Nós vamos contra esse oricório, que eu não lembro o tipo dele. Nós vamos usar o Jubileu, porque é a melhor escolha agora. Vamos lá, pessoal. Então, o Jubileu acho que leva de boa esse oricório. Só que, maldita... Usou esse movimento de novo. Deixou a gente confuso duas vezes. E vamos de Sucker Punch. Espero não ficar confuso. Mas falhou. Ok. Então vamos de Spirit Shackle. Agora acho que eu vou ficar confuso. Ou não. Tranquilíssimo. E levamos... O oricório. Nice! Ah! Eu me lembrei de uma coisa. Hum... Que agora eu não vou conseguir fazer nessa gameplay. Vou ter que deixar pra próxima. Que um inscrito fez um desenho do camaleão. E eu esqueci de trazer pra esse vídeo. Eu ainda vim trazer nesse vídeo. Mas... Red Nectar. Legal. Deixa eu ver que Pokémon que a gente pode encontrar aqui. Provavelmente a gente pode encontrar esse oricório. Acredito eu. E também tem a Rim Bombi. Que bonitinha. Que bonitinho a Rim Bombi. Legal. Gostei. Mas... Nossa, o Zygarde, cara. Ele tá meio meh com esses Pokémon voador. Não vai dar muito certo. Então vamos mandar a Plush. Lidar com essa situação. Mimiquinho. Bonitinho. A gente tem o Disguise. Que é um puro amor. E vamos lá. Cara. Então. Eu acho que tudo que a gente tem também não vai se prestar demais. Então vou mandar um Slash. Não vai fazer nada, né gente? Mas eu acho que o Slash vai fazer mais. Que a gente pode esperar. É. Não tira muito também não. Faint Attack. Se eu não me engano a Rim Bombi é Fairy, né? Acho que não. Nossa. Mas ela tá curando muito, velho. What? E ela vai chamar ajuda. Meu Deus. Tá. Ninguém veio pela sua ajuda. É. Difícil. Bug Buzz não tira muito. Mas ela tá usando o Lit Life, será? Que tá tirando. Ó, tá vendo. Faint Attack não funcionava. Porque ela é Fairy. Então. Nos resta. O Graveler teria sido melhor. Mas acho que o Jubileu também dá conta de elevar de boa. Então é até melhor o Jubijubi. Na pipoquinha. Na manteiguinha. Quentinho. Tranquilo. Então. Falando do inscrito, cara. Tem um menino... Tem um... Acho que era... Três meninos. Três inscritos, na verdade. Não sei. Aí eles desenharam o Camaleão. Só que tipo assim. Eu esqueci. Eu falei que ia postar nesse vídeo de hoje. De agora. Mas eu vou deixar pro próximo. Porque é só agora que eu lembrei. Me veio na cabeça que eu tava esquecendo alguma coisa. E aí apareceu. Então. No próximo vídeo eu faço isso. Olha. Tem uma... Ah. É aquela mulher estranha que fica desse jeito. Cara. Isso é muito estranho. Só que tipo assim. Aqui eu vi. Lá no monte. Depois do... Ela ficava fazendo umas poses estranhas. Tipo. Tava muito esquisito. Mas beleza. Aqui. Está o Oricório. Quero ver ela sorrir. Caraca. Eu vou pegar só por pegar. Eu acho. Que isso vai nos... Olha quem que tá. É. Não vai tirar muito. Ainda foi um crítico. Aaaaah. A gente vai ficar confuso. Que Pokémon absurdo. Tá. Vai ficar tirando dano dele ali. Ótimo. Então. A gente pode tentar já uma Pokébola. Só que eu acho que nesse nível. Com esse HP ele não vai entrar. Mesmo numa Ultra. Só que para a gente tentar ir rápido. A gente vai tentar usar a Ultra Ball. Pegamos. Só que eu não vou usá-lo. Não sei. Não sei. Eu acho que eu não... Sinceramente. Eu não tava nem afim de outro voador. Tinha que ser muito diferente. Pra mim pegar um voador de novo. Se bem que eu não sei se ele é voador. Ele deve ser voador, né? Não lembro. Eu vou dar o nome de... Cara. Que nome que a gente pode dar pra... Pra isso. Eu não faço a mínima. Deixa pra lá. Vai ficar assim com o nome que ela tem mesmo. Que Deus deu pra ela. Oricórnio. Deixa eu só conferir. Que agora eu fiquei curioso pra saber o tipo disso. Ah, Fire... É, Fire Flam... Flying. Hum... Fire. Cara. Confesso que é até legal. O fato dela ser de fogo. Porque eu acho que o Salandite... Não sei. Eu tô bem na dúvida ainda. Me diga aí vocês. O que vocês acham? Não sei, cara. Eu tô bem na dúvida com esse Pokémon. Acho que todo mundo aqui vai ter uns Pokémon voador. Não sei porquê. Vamos lá. Turco. Turco. Puni-chan. Tire isso da nossa frente, por favor. Eu não gosto de Turco. Se bem que agora com a habilidade que ele ganhou. Ele ficou bem legalzinho. Enfim. Lens Roth. Pesado. Caramba. Nos paralisou. Que maldade. Nós mandamos um Lens Roth. Pobre Turco. Seeking. Vamos trocar. Thor. Com certeza o Thor. Cara, o Graveler, velho. Eu acho que dá pra gente... Eu não sei se a gente evolui ele logo. Ou se a gente espera mais um pouco. Tenho cá minhas dúvidas com o Graveler. Mas por enquanto eu vou ficar com ele assim. Nossa, olha esse Seeking tentando fazer alguma coisa. Tá. Tchau. Foi-se então o Seeking. Cara, olha o Elifion. Hum. Vamos usar o Oricory uma vez, vai. Vai que... Poderia ter um ataque de fogo já, né? Tá com o Jhin ensolarado. Tá, que a gente não tem muita coisa também pra usar. Cara, ele só tem Feater Dance. Que horror. Só o Double Slap. Tá, esse Oricory tá bem... Mézão. Nossa, ele nem vai tirar dano. Ele tá bem mé. Até a gente conseguir fazer alguma coisa, a gente vai ficar aqui o ano inteiro. Volta. E gostei do Elifion. Queria ter um Elifion. Pensei em ter um Elifion. Mas o Jubileu... Caramba! Não esperava. Mas o Jubileu arrancou todas as possibilidades. Velho! Coitado do Graveler. Coitado do Graveler. Caramba! Spirit Shackle! Uau! O Gigadrenal vai tirar a mão da gente. Então o Elifion se ferrou nessa. Mas caramba! Eu pensei que pelo tipo elétrico a gente poderia... Ter ficado um pouquinho vivo, né? Tá. Pobre Graveler. Não viu a luz do dia. Mimiquil 36. Mimiquil tá ficando fortinho. Mas a gente precisa de moves ainda com o Mimiquil. Espero encontrar até TMs melhores. Porque ele tá bem mezão também. Tem mais... Olha, tem lutadores aqui. Reinadores, na verdade. Porque esse pessoal não luta nada. E é isso aí. Então vamos contra a Last Riley. Sneasel! Acho que é a primeira vez que eu vejo Sneasel nesse jogo. Então o Punitinho acho que leva o Sneasel tranquilo. Mesmo paralisado. Que eu deveria ter usado... Cadê minha caneta falando nisso? Tá aqui. Deveria ter usado o Carry no Sneasel. No... 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 No Zyger. Tá. Mas ainda assim o Sneasel é muito mais rápido. O DP já caiu pra caramba. E mais um Lens Ruff. Eu acho que a gente leva o Sneasel. Mas o problema é a paralisia. Pobre Punitinho. Tá todo mundo deitando. A gente precisa ir voltar pro Pokémon Center. Punitinho é legal, cara. Até daria pra usar ele na forma 10%. Mas não acho que eu vou fazer isso, não. Tá. Eu imaginei que não ia tirar muito. Mas pensei que pelo menos seria o suficiente pra finalizar ele. Vixi. Acho que esse finaliza. Finaliza. Mesmo não sendo muito forte. Komala. Vamos com o Jubileu. A gente tá super, super mal nessa. Que bonitinho. Cara, como que ele não tem evolução? Eu não acredito num troço desse. Ai, eu poderia ter usado o Leaf Blade, mas... Nossa. Nossa. Tá. Aqui ele morreu rápido, mas o dano dele... Oricório, 33. Cara, pode colocar qualquer coisa aqui. Tá. É, você perdeu. Minha filha, não foi hoje. Temos mais itens ali. E aqui... Temos um matinho também. Com item. XP... XP... Special Defense. Não dá pra ir ali. A gente vai ter que descer aqui pra ir. Red Nectar. E... Adrenaline Orb. Que é bom pra gente fazer aí uns Shines mais pra frente. Ah... E aí tem a Rainbow Bee de novo, cara. E a Rainbow Bee é um caso sério, porque... Ela é legal, mas... Eu não acho que eu quero completar meu time tão cedo agora colocando ela. Sinceramente. Eu acho que eu vou atirar um pouquinho do Jubileu, porque ele é Grass, né? Então... Tá. Brimbombi deitou de um. Pobrezinha. Dá dó. Não é legal, mas tá. Tá. Vamos... Antes de ir ali, avançar, na verdade... Vamos voltar ao Pokémon Center, porque eu acredito que nós precisaríamos voltar. Na Sinceridade Sincerada. Olha, dá pra gente tirar fotos aqui. Vamos ver o que a gente pode encontrar. Olha, o Maru! O Maru está aqui, pessoal. Ah, não consegui pegar do jeito que eu queria. Espera aí, pessoal. Eu queria que ele passasse aqui, bem como eu estava passando. Pra pegar ele bem de frente. Tá. Não foi do jeito que eu queria, mas beleza. A primeira eu acho que foi a melhor. A mais legal. Tá, não foi tanto como eu imaginava, mas tudo bem. Legal esse lugarzinho pra tirar foto. Nos lembrou do pequeno Maru, que foi aí um... Jovem inseto que nos ajudou na nossa gameplay no começo. Eu quero me curar rapidão. E eu queria trocar de roupa também. Mas acho que vai demorar um pouco. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o Zygarde aqui. E eu não vou usar o Oricórnio por enquanto. Eu acho que a gente podia deixar pra usar o Pokémon, cara. Sinceramente. Por enquanto, eu não estou muito interessado, não. Vou deixar o Zygarde aqui por enquanto. Depois a gente vê o que a gente faz. Tá. Deixa eu ver se de itens que a gente pode encontrar por aqui. Eu gostaria de umas... Max Repel. E é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem matinhos aqui. Agora eu não sei pra onde a gente tem que ir. Tem Zygarde Cell aqui. O mapa, por favor. É bem mais pra cima. O certo seria continuar subindo, né? Pra gente chegar na Rota 17. Mas eu estou bem curioso. O que é esse lugar? O que é esse lugar? Lake of the Moon. Que lugar das trevas é esse? É uma ruína esse lugar, então. Cara, eu tenho a sensação que não deveríamos ir aqui agora. Por que o jogo não me impede? Eu acho que a gente não deve vir aqui agora. Quando a gente tiver que vir, a gente vai explorar. Que estranho o jogo deixar esse lugar aberto assim. Tá. Eu não acho que a gente tem que ir aqui. Vamos pro lugar que a gente tá mandando a gente ir. Mas bem interessante saber que existe um lugar desse. E vamos continuar nossa jornada. Caramba, cara. Lugar sinistro. Rota 17. Beleza. Olha. Teen School. Não quero falar mais com você, Miau. Na verdade, eu não gosto de lutar. Mas ninguém vai querer lutar comigo se eu for um membro da Teen School. Sabe? Ok. Cara, quanto a Lola Miau. Tá, pegamos uma Zyger de Cell. Acredito que essa deve ser uma Zyger de Core. Você pegou outra Zyger de Core. Tá. Cara, tá dominado. Cadê os policiais? Velho, o que que está acontecendo aqui? Beleza. O que que será que tem nessa roda? Tô curioso. Eu me hei. Eu... Gunchu não. Gunchu não. Eu... É... Leaf Blade. Tá 47 Tor 33 Fearow Cara, sério Mas que diabo de rota É essa, cara? Não Não Não, eu vou sair Não quero tacar com o fio Mas que diabos de rota É essa? Não, não e não Não quero isso na minha rota Cara, esse lugar tá muito bizarro Porque tem vários lugares que a gente pode ir Só que eu não sei exatamente Pra onde ir O certo era a gente não subir aqui agora também Porque esse não é o caminho Então Vixe Eu odeio pessoas sérias Yo Eu acho que eu estou Levando a cena sério Quando falo que eu sou membro da Team School O que esses caras estão fazendo aqui? Será que eles já Dominaram tudo? Vamos lá O Salandite Beleza O Salandite macho Nunca vai evoluir Não sei se contaram isso pra ele Cara, o que esses Salandites tem com Toxic? Meu Deus Todo Salandite que eu uso Tem Toxic Todos Eu sei que é o tipo dele, mas Caramba Acho que é o Starter Pack do Salandite Tá ligado? What? Tem dois packs Socorro Você não vai nos derrotar, cara Você não vai nos derrotar Pronto Pronto Caramba Beleza Sai guerra de céu E eu acho que a gente já chegou Exatamente onde a gente tinha que ir De qualquer forma Lembrando que lá em cima Tinha umas coisas da hora Mas depois a gente vai lá, tá? Ixi O Salandite O Pokémon Carnivine É o meu favorito O que você tem a nos oferecer? Pokémon Carnivine é o meu favorito Mas eu só tenho uma ratataca Provavelmente ela deve ter um Carnivine Carnivine depois Tá, vamos lá Lich Life Uh, delícia Cura aí Pobrezinho Essa foi delícia, cara Rat Cage E ela não tem o Carnivine Só é o favorito dela Mas ela não tem Quase a história da nossa vida, né? Que nossos Pokémon favoritos Nunca estão por aqui Que delícia Mimiquil detonando Com a Lola Rat Cage Desguise Ótimo Tá, o Poisson Tá começando a encher o saco Mas ainda não é um perigo Ótimo Vamos cuidar do Mimiquil Porque nós derrotamos aqui A Team Skull E Mimiquil 37 Mimiquil tá ficando muito forte Shadow Claw já Ótimo Shadow Claw a gente pode colocar No lugar de Slash Não vou querer o Slash Não tá ajudando em muito Então Shadow Claw Vai ser um Stab aí Muito bom pra gente Vamos tirar isso aqui Do Pobrezinho Do Mimini Mimiquil Pobrezinho Mimini Mimiquil Pobrezinho Mimini Mimiquil Menina na verdade, né? Ok Menina Mimiquil Coma Pronto Agora pessoal Nós vamos Encarar a Team Skull aqui Now Estreta E aí Qual é? Você quer entrar na Team Skull? Hum Espera aí Isso não é um Z-Ring? Sério Você é na verdade Um desses desafiantes Certo então Então toma essa A verdade é Eu entendi Venha rir da gente De nós mesmos Perdedores Que Veio rir da gente mesmo Perdedores Que desistiram Dos desafios Das ilhas Você apareceu Tão de repente E agora Veio 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 rir De mim Fiz nada Fiz nada Então tá Drowsing Haunter Graveler E Mimiquil Finalmente Nas lutas duplas Eu sinto falta disso Acho muito mais legal Enfim Lich Life A gente pode usar Lich Life No Drowsing Se bem que Muito faz Na verdade Self Destruction Seria muito legal Só que Só que tipo assim O Graveler Não ia upar A gente precisa Que ele upa Então não seria legal Enfim Drowsing Menos um Seria meio Vão Também Eu acho O Haunter É mais rápido Que o Graveler Então ele não vai Atacar agora Disguise Não fez Nos salvou E o Graveler Paralisou O Haunter Ali Que amor Muito bom Não 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 Volta 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 Pode ser O Shadow Claw Estreando Nosso Shadow Claw E o Thunder Punch Causa alguma coisa Aconteceu Ah Que delícia Pronto Não foi tão difícil Muito bom Não é justo Eu odeio esses meninos Fortes Como você Eu não vou deixar Você entrar Você é Menino Você aí Menino Parece que você está tentando ir até a cidade Por Você tem certeza de que quer fazer isso? É melhor você estar pronto Se você Está pensando em vir até aqui Pronto para viver como um membro da Team School? Ou pronto para Dar conta da Team School? Você realmente acha que está pronto para isso? Cara Isso seria um ex-policial Sei lá o que é isso Estou Eu acho que todo mundo tem suas próprias razões Eu tive as minhas Também Por estar fazendo o que eu estou fazendo Eu odeio eles Eu odeio Eu odeio Que deixar entrar Se você não fizer isso Eu tenho certeza que Só irá Você terá que ir embora Se você não fizer isso Acho que é isso Outra para casa Alguma coisa assim Enfim Enfim Caramba Que lugar bizarro É tipo um trial da Team School aqui O que? O que o idiota está fazendo aqui? O que? O que devemos fazer? Esqueça Nós temos essa barricada Quero dizer Nós temos essa barricada Você realmente se importa em Mover ela Só para Dar conta de um menino Verdade Verdade Vá para casa Vá Você não vai vir até aqui Entendeu? A não ser que você ache Uma maneira de chegar até aqui Caras Não me desafiem Porque tipo Porque tipo Tem um enorme buraco aqui Deixa eu só ver Do outro lado Se a gente não vai perder nada Lá Tá Tem um item aqui Max Repel Que lugar Bizarro E tem várias barricadas Isso que é o mais Bizarro Desse lugar Que do mal Bom A gente deu um jeito Cara Você é cabeça dura Hein Só seu crano Deve ser feito De pedra Você não deveria Ter chegado até aqui E ou Agora nós teremos Que fazer Agora nós teremos Que batalhar Seria isso Enfim Cara Poderia ser Luta dupla De novo É muito chato Um por um Spinarak Não é muito difícil Eu acho que a gente consegue Dar conta do Spinarak E a Plush Vamos de frente Ataaaack Spinarak Começou a usar Agilidade Bem tranquilo Acho que a gente não Deita Vou deixar Dao Dao Estébio Desgaz E não fez Nada Pronto Tchau Spinarak Só que a gente vai ter outro pra lutar, provavelmente Hum Yo, com barricada ou não Eu não vou deixar você entrar Credo, cara Pesado Grimer Grimer eu acho que a gente dá conta Tranquilo Vai, plush O lit life é efetivo Ah, porque ele é dark, né Não gosto disso Odeio minimais Cara, isso vai começar a ficar chato Eu vou começar a não conseguir mais acertar ele Olha lá, ele se esquivou Tá, a gente tem o disguise, mas Se a gente não conseguir mais acertar ele vai ser um problema Pronto Eu acho que mais outro minimais e seria bem tenso Sorte que ele não deu terceiro Derrotamos aqui Team Skull Ah, não ligo o que ele falou, mas alguma coisa de Ter passado da barricada Caras Pessoal, eu acho que vou ficar por aqui Mas tem um Pokémon Center aqui Que lugar bizarro, velho Cara, a enfermeira Joy agora é um membro da Team Skull Isso é bizarríssimo Yo, é mais escuro que um Darkrai Que está aqui Yo, eu estou ficando com medo Como se eu tivesse encontrado um Fearrow Que ninguém por volta Ninguém a nossa volta irá sentir para baixo Mas eu ainda Estou sentindo para baixo aqui em Potom Será isso? Cara, esse lugar está muito bizarro A gente tem que pagar para ser curado Que bizarro Que sinistro Eles tomaram conta do lugar Velho, isso é muito louco Caramba Pessoal, a gente vai terminando aqui Nesse suspense Nesse lugar meio zoado Triste Mas, logo logo a gente está de volta Mas, what the fuck O que está acontecendo aqui? Enfim Logo logo a gente volta aqui Com mais uma gameplay no canal do Camarion Um abraço amigos E que lugar bizarro